Vamos falar um pouco mais sobre esse período chuvoso? Chuvoso mais regular, a gente sabe, e os produtores rurais do município de Picos estão animados com a previsão de aumento da safra só neste ano. No município de Picos, a previsão é que a safra do ano de 2024 tenha um aumento na produção de grãos com relação ao ano anterior. Quem vai trazer mais detalhes pra gente sobre o caso é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, Francisco Pereira. Tivemos muito prejuízo no ano passado, além de perda por falta de chuvas, nós tivemos perda também por conta da praga que atacou o feijão. Esse ano, infelizmente, ainda existe a mosca atacando o feijão, destruindo algumas lavouras, mas é um percentual menor. Então nós estamos com a expectativa de que teremos aqui na nossa cidade, na nossa região também, uma colheita de feijão maior do que no ano anterior. E o milho também, pelo que a gente vê, já conversando com muitos agricultores, com fé em Deus, teremos uma safra maior também do que a do ano passado. O milho, devido ao nosso trabalhador rural criar também muitos animais, ele foca mais no plantio do milho, nas comunidades que o solo é propício pra isso. É um solo mais agiloso, que ele é mais propício pro milho. Então a gente sente aí claramente um aumento na produção do milho. Com relação ao feijão também, com fé em Deus, nós teremos um aumento na produção por conta da praga, como já falei, que está atacando um pouco menos em relação ao ano anterior, 2023. Quando a gente vai poder ter um resultado real, em quantitativo, de como é que foi a safra desse ano? Segunda quinzena de maio para a primeira de junho. Aí a gente já tem aí, principalmente lá na primeira quinzena de junho, que o pessoal já está colhendo o milho. Em maio ainda não colhe o milho. Tem finalizado a questão da colheita do feijão e o milho normalmente no mês de junho. Mas a gente citou aqui apenas as produções de milho e feijão. Mas temos também a mandioca. E graças a Deus estamos com expectativa boa também de safra pra esse ano, porque no ano anterior, não sei se você entende muito da agricultura, mas a mandioca é semeada, plantada em um ano pra colher no ano seguinte. Então no ano anterior foi plantado muito. Então nós estamos aí com expectativa boa de uma boa colheita também com relação à mandioca. E na expectativa também de um aumento aí na colheita do caju. Coisa boa, gente, para os produtores de picos e também pra população que vive ali na região.